Ah, 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 alô, Ranger? Ah, 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 alô. Tão me ouvindo aí de boa? Aham. E aí? Ih, cara, como vocês estão? Salve. Tranquilo e tu? Tranquilo. Pô, os caras só tem um TP, hein? A gente só tem um trabalho. É. O Santinho já não tava... Não, eu tava TP antes. Imagina agora que muda o tempo. Imagina agora que o quê? Que mudou o tempo. Que muda o tempo durante o jogo. Durante o jogo vai diminuindo. Nossa, a gente tava ligado nisso aí, viado. Caralho, ele... Não, Santinho. O TP diminui o cooldown durante o tempo do jogo, tá ligado? Cada nível que cê upa, cê diminui um pouco o cooldown do TP. É, é isso aí. Porra, agora fudeu, então. Foi nesse último patch, isso? Sim, sim. Caralho. Mas nunca vai saber o TP, fi. Nem contem. Ah, eu vou falar mais ou menos. Quando ele tem lá, cê tepa também, né? É, eu vou voltar junto. Tô voltando pra além do cara que eu lotelo, só pra marcar. Mano, eu só boto aqui que eles vão invadir bot, véi. Eu acho que ele vai começar a raid, né? Eles podem invadir pra aqui, mano. Tem shield, Marcelo? Andou junto aqui. O cara tá jogando meio área. Ah, usa o seu guarda, usa o seu guarda. Boa. Consegue vir pela lane, ou...? Eu tô aqui level 4 já, mano. Eu vou sweepar aqui e dar medo nos caras pra garantir o skill mesmo, tá ligado? Eles não tem ódio, não. As oito tá full pra baixo aqui, mano. Eles sim devem tá aí, não. Posso dar flash kick? Sim, a gente mata, véi. Calma aí, deixa eu pegar level 3. Deixa eu pegar level 3, deixa eu pegar level 3. Eles vão vir pra frente e a gente... A gente só mata. Presta atenção na calma. Presta atenção na calma. Agora, agora, agora. Tá morto, tá morto. Tá morto. Tem o heal, tá? Que isso, que isso? A gente quer swapar os 7 min? É bom, né? Por causa dessa lane de pouco. O Varys vai pegar 6 bot aqui. Quando que nasce as frutinhas aqui na vida? Mano, mas vocês não é em cima aí? 7 ganhou, acho que tá meio topside, mano. Não, o Renek não dá um V3, mano. Não precisa sobrar, não, velho. A gente fica lane também. É, então. Não dá, não. Ah, se a gente estiver ganhando bot, acho que você vai ficar bot. Mano, eu tô level 6, hein. Tô level 6. Ó, o Orn vai ter que dar B, véi. Tô meio sleep aqui, mas acho que eu não morro. Tô descendo, véi. Ó, você desce, ô. Tô descendo, tô descendo. Se matou, se matou. Eu pego a daqui. Vai deixar pra cá, né? Boa, boa, boa. Boa, véi. Eu vou puxar bot, eles resetaram e eles vão pro Herald, tá? Eles querem swap, véi. Eles têm tempo na frente que eles vão pra Herald. Ah, nós swap forte, véi. Nós swap no mid e qualquer coisa. Pô, eles estão tempo pra frente bot, cuidado aí. Sim, sim, eles podem startar in, tá pô? Eles estão top, será? Eu acho que se eles startar in, isso é deles, não? Mano, eu acho que... Que que você quer fazer? A gente quer que eu vá direto a Arauto? O Orn é dela, velho? Sim, 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 direto a Arauto. Eu não tô em TP, eu tô indo direto a Arauto então. Tem que responder tops, pai. Ah, a gente starta, a gente starta, responde. Eu acho que eu consigo givear e os antins ficam top, eu já vou pro bot que o Dragon nasce em 2 minutos e 20, bota fé? Vamos startar, vamos startar. A gente vai perder o wave top e é bot. Sim, não tem problema, a gente faz Herald de ganhar muita coisa depois. Ah, tô indo. Os caras podem estar aqui. Vou manter pressure mid, tá? Eu tenho ult, Marcelo, pode dar a cara neles, tá? Anda pra frente. Mano, não tem como eles fight, tá? Vou tirar essa ping aqui então. Os antins já podem ir botando o bot, mano, se eles vão contestar aqui. Bronca eles aqui ou, Marcelo? Ah, eles vão querer, eles vão querer, eles vão querer. Então posso ir, eu posso ir. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Olha o Lee sim, olha o Lee sim, olha o Lee sim. Ah, eu bate na sua equipe. O ward tá mid. Flash do brown. Quer fight ou não? Sai, tô sem ult, tô sem ult. Não, 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 não. Sai, mano, mano. Não tem ult, Marcelo. Flash tá adendo. A gente tá vai bot? Sim, fica top. Tem, sim, tem. Eu pressure mid, tá? Tô no rio já. Pode fightar que eu tô no rio. Pode fightar que eu tô no rio. A gente tem praia aqui, velho. Só faz drag, só faz drag, só faz drag. Só faz drag, só faz drag. Ó, meu TP tá... Vou pegar 6. Vou pegar 6. Faz drag, faz drag. Tem planta aqui, o titã. Zoey sem flip. Só faz isso. Ó, Lee sim, eu tenho flash, tá? Pode destacar na sua. Pode destacar na sua. Pode destacar na sua. Pode destacar na sua, pode destacar na sua. Vou fightar na sua. Eu tenho TPI. Se eu zoei e DR eu vou nela, viu? Faz drag. Só vem, né? Só vem, né? Tô telando, tô telando. Vários sem flash, vários sem flash. Vários sem flash, vários sem flash. Vários sem flash. Olha os dois em cima, olha os dois. Matei vários, matei vários. Rourne, 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 Rourne. Rourne morto, Rourne morto. Rourne morto, Rourne morto. Sai, 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 sai. Eu li-se atrás de vocês, hein? Eu vou soltar a Rarad no mid, velho. A gente leva mid, não, Jim. Humilde. Ó, dá pra derrubar? Tem flash W, tem flash W. Não tem flash azul. 15, segue sem flash. Ah, flechei. Eu tank a torre, eu tank a torre. Eu tenho um Qzinho nela, velho. Boa, santinho. Dá flash pro cara, imbecil, burro. Nossa, você vai ser burro, né, velho? Ai, tá bom. Esqueci o que o boneco faz, velho. Ó, o TP do Warn. TP do Warn, mesmo tempo que o moço. Ele tá indo pra baixo aí. Ó, doideiro, doideiro. Só sai fora, sim. Eles gravaram full side, velho. Puxa top, santinho. Tá dando fog pra baixo. O fault do Varus também, né, Titan? O Warn tá aqui, Titan. O Warn tá aí? Não, o Warn tá aqui. Não, não. Pode estar descendo heal, na real. Não, tá aqui, ó. Tá aqui. Vou puxar o botfuck. O Lee Sin tá topside. Tem ninguém bot, só azul. Ele vai fazer o squad. Ó, o Lee Sin tá aqui, velho. Eu tenho ult, santinho. Ó, eles não tem visão aqui, velho. Vou querer, hein. Dá um V2 só. Acho que ele morreu. Acho que ele morreu. Vai sair, santinho? Tentando morrer, velho, pro Herod? Acho que ele sai, acho que ele sai. Os dois muito low, velho. Os dois gastou tudo cooldown, tá, velho? O Warn não tem ult, velho. Esse Herod é nosso. Eu também não tenho, mas não tem problema. Zoey bot ainda, viu, mano? Zoey bot. Eles não tem mais engage, velho. Eu acho que vai ser play no mid agora, tá? Eu tô junto, eu tô junto. O Warn não tem... Só puxa e dá cá. Zoey tá bot ainda, mano. Pode agressivar aí. Tá, é free. Pode ser play. Sim, sim. Tão saindo fora, tá saindo fora. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. A gente vai conversar sobre o mid do mid. Ô, Zantins, puxa top. Não, não, puxa. Pode ir no mid que eu solo aqui. Pode ir no mid que eu solo aqui. Tá. Pega safe do mid e não fighta, tá? Tá. Eles vão entrar bot side, eles vão entrar bot side. Zantins, já rala depois, tá? Vou top. Tá. Mesma play no drag agora. Ô, Zantins, desce pro mid depois de puxar top que a gente soltar auto insta aqui. Beleza. E faz drag. Eu vou juntar então, na real. Drag 50. É, vai você direto mid então de quê? Só desce aqui, Zantins. Desce aqui. Só desce também. Não precisa bater top. Ó, eu vou picar aqui. Trinta drake, hein. Trinta drake. Não, olha só, a gente faz da cabeçada e rasga na jungle aqui, ó. Sim, a gente consegue. Tá, eu vou top. Mas tem visão na nossa back e tal, a gente tem que tirar. Não, não, não. Não, calma, calma, calma. Só pega de um deles aqui, vai nascer blue. Controla a visão do hill pro drag. Tá. Tem que ir aqui. Quer que eu puxar a próxima mid pro drag? Alô? Cara, acho que, acho que, acho que eu pego o... Alô? Tá. Guys, é play mid, play mid, é play mid. Oh, dá pra dar in-game no mid então. Carma, carma, carma. Que isso? Bate na carma, guys. Zoe sem hill, Zoe sem hill. Vem pro drag, vem pro drag, vem pro drag. Vem pro drag, vem pro drag. Vem pro drag, vem pro drag. O VARO sem flash, VARO tem flash. Tem, tem, tem. Tem tudo, Lee sim por trás, super trás. Flash do VARO, flash do VARO. Só pode, tá, não tem problema. Break, break, break. Tá, pode, break, pode, break. Olha aí sim, olha aí sim. Eu queria só fazer o dragão vazar. Ó o GIN, GIN, protege, GIN, protege, GIN, protege, GIN, protege. Eu não morro, não. Tô puxando bot. É, não foi flash dela, tá? Tá, flash do DAG. Tá, acho que eles contém. Drake vaza, Drake vaza, Drake vaza. Ele pode identificar, pode identificar. Tá sem pode. Sai pra baixo, sai pra baixo. A gente fight, a gente fight. Eu tô out, mano, eu tô full out. Eu tenho um final de rio pra você, GIN. Eu tenho um rio pra você, acho que a gente fight, velho. Olha zoeira, vai usar, flash nela, flash nela. Olha, a Zoe vai usar, flash nela, flash nela. Olha, olha, olha lá, vai usar. Ah, ela tá me vendo, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tô kit, tá, tô kit. Só sai mesmo. Tô kit, tá. O flash no Varys aqui, tá ó. Pode dar-lhe, pode dar-lhe. Pode dar-lhe. Só bate-na-suteline, não peguei o Varys ali. Boa. Vou tomar dano. Ó, vai ter Nash. Você bate aí? Nash. Vou levar top. Vou levar top. Resenta, já reset aqui vocês. Top caiu, top caiu. Não peguei o Varys aqui. Fica ruim nesse Drake aí, dois mil. Viu? Tem Drake, tem Drake. Os cara tão tudo Fog King Boa, ajuda mesmo Ah, dá pra fechar aqui, eu tô atrás deles Eu vou dar BTP Sem pôr-não aqui, tá mano? Tá em casa, tá em casa, Marcelo Vamo, 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 vamo Renek na front Renek na back Tô aqui, tô aqui Vale, mata o Luskão Mata o Luskão Tô no Luskão Tô no Luskão Karma sem flash Karma sem flash Tão dois sem flash Tão dois sem flash Karma sem flash, Marcelo Ela morreu então Zoe, não tem mana aqui Só vem, só vem Vou arregaçar a tua Barol, é Barol, é Barol? Barol, Barol, Barol Eu acho que é enribe Enribe primeiro Eu vou ficar bot Bota os dois, CKR Do bot, do bot Ah, não vai dar pra pegar o enribe do bot Vamo pegar as duas, tu tem três então Ó, dá pra só ignorar esse pastel aí Eu acho que, será que ela leva isso aqui? Eu tenho demoralist Eu acho que leva, Felipe Eu bato muito, ó Ai, 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 ai Eu não sei que eu não pego do CKR Ó, pegamos a do mid aqui também Pô, ele tá sem pod Ele tá sem pod Vem cá, vem cá Vamo junto aqui Vamo junto aqui Ó, o Varus acabou de nascer Dá pra pegar o do mid também Me o Pai meio Brobo Não, não, não Não, não, não Fica atrás de mim, tchau Pai, pai Só rola daí, velho Cuidado, Matheus Uh, você vai sei dizer Vamo tirar aquela ward lá Deixa o Renan que tem um solo mid Só, a gente continua nadando Bora, bora aqui, ó O Lee Sin tá aqui no Golem, hein Lee Sin Golem Vai entrar aí, Marcelo, o bagulho doido Bora, bora, bora Dá ali, dá ali, dá Ó, o Varus tá mid ainda, hein O Lee Sinισém CW Pegou, pegou, pegou Tem flash, tem flash, tem flash Pode, pode Mata ele baron, mata ele baron. Nossa, matei oitocentos, viado. Acho que é baron agora, acho que é baron. Ó, os caras deram engage de minis. Zantins, cuidado que eles podem ir mid, Zantins. Baron, Matheus, baron, Matheus. Vou ficar foggy aqui, vou ficar escondido. O Matheus sempre em baron? Os caras tão desesperados, orne sem R, orne sem R. Lagou, lagou, flecha pra dentro, foda-se. Caiu, caiu, calma, calma, calma. Vai, 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 quero ver, calma. Dá-lhe. Ih, vai, 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 tá virando a lastro já, tá virando a lastro. Aí tá virando a lastro já, vou ficar top, hein. Ninguém precisa dar B não, né? Deixa que eu tuck, Matheus. Quero pra eu tá puxando, Matheus. É quanto, Rangie, é quanto? Porque esse aqui não é manjo. 1500, agora? Vai, 1500, vai, dale. Nunca perde. Sincronizado, viado. Tem que esperar o bot entrar mais, hein, esperar o bot entrar mais. Sim, sim, sim. Vou manter o vídeo puxado aqui. Ô, Lissim tá aqui, cuidado aí, play-me. É, eu botou a próxima wave não, essa wave aqui. Ô, bot entra já já, hein. Ó, eu não morro aqui pro vídeo, hein, velho. Vou puxar, não morro aqui. Vou puxar, tem que esperar essa próxima wave chegar. Ai, sai do meu canhão, Lusca, filha da puta. Não morro, não morro. Ai, ai, Marcelo. Tá suave, tá suave. O bot tá entrando, hein. Vamos ter paciência, time. Entra, 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 entra. Ó, vai querer pingar, vai querer pingar. Olha pra esse louco, olha pra esse louco. Bora, 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 bora. Ih, Luscao foi de vala, Luscao foi de vala, Luscao foi de vala. É dive, é dive. Nossa, vai usar tudo, usar tudo, Marcelo. Olha o bot. Ai, ai, o Dinkedo pegou tudo. Melhor a história. Help me, help me. Ai, ajuda o Dinkedo, não. Morreu, vai ser lixo. Morreu o que, ou coisa ruim? Tá em casa, velho. Tá vivo, velho. Caralho, velho. Ih, morreu. Eu tanco, eu tanco, eu tanco, eu tanco. Ai, morreu quase, velho. Tanca aí, tanca aí, Zanky. Oh, esse cara aqui. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Quem foi o Dinkedo que perdeu uma torre, velho? Nexus, 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 Nexus. O Dinkedo vai morrer. Pua, rapaziada. Quem foi o Dinkedo que perdeu uma torre, velho? Ai, você não tava batendo no Nexus, velho. Tá 0x0, hein, foco, foco. 0x0, foco no nosso jogo. Foi só o primeiro jogo, só tá começando. Como é que é os antigos? Só foca no nosso jogo. Só foca no nosso jogo. Só foca no nosso jogo. Foca no nosso jogo. Já pegamos vantagem top. Foca no nosso jogo. Tchau, tchau, tchau.